E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Olha mano, eu tô ligado, eu já falei isso umas 500 vezes, ah esse é o melhor mod, esse é o melhor mod, mas mano, esse... Eu não sei se é o melhor, mas dentre os melhores, jovens, cara, eu sempre quis isso no GTA, sério, eu sempre quis, mano, isso é muito legal Bom, eu preciso de uma reta, você já viu notícia do que que é, né, eu estou numa reta aqui, vocês estão vendo com o carro do Brian, a gente pega uma reta, a gente acelera no talo, a gente aperta o T Mano, mano, que coisa foda, meu Deus, que coisa foda, vocês viram isso, vocês viram isso, mano, eu acabei de usar o nitro, e aí eu fiz tipo Isso é muito legal, mano, caralho, funciona com todos os carros, tá, aparentemente a animação é igual pra todos, ó, peguei a reta, alinhei, esparei, aí faz um É muito bom, mano, mano, isso é muito bom, isso é muito bom, puta que pariu, isso é muito bom É, obviamente que não pode usar o online, né, uma visa bem grande, porque o online só é uma trapaça, ó Tá cruzando Mano, então, eu vi lá que funciona com qualquer carro, mas na real eu não testei, vamos roubar um caminhão? Vamos roubar um caminhão, e vamos ver, mano, que bagulho da hora, né, velho Eu preciso trocar a cabeça do Franklin, tá, eu sei, desculpem, mas enfim, é porque como eu só vou instalar no mod agora de script e tal, fica aí esse spin preso Mano, vamos lá, mais uma vez, galera, nessa retinha agora, se liga aqui, ó Até o caminhão, viado Sai de uma mosca me atacando no meio do vídeo aqui, brother Mano, que bagulho foda Tá, o caminhão não foi tão legal, porque ele é pesado, né Mano, se dá pra usar em todos os carros, deve dar pra usar em tanque de guerra Mano, dá pra usar na porra toda, velho É só apertar a letra T, você até pode mudar, configurar pro seu controle e tal Eu vou, como sempre, deixar o link aí na descrição É um mod rápido, né, não tem muito o que, tipo, mostrar É só um mod, mano, de nós, de nitro, de puta que pariu, que da hora Mano, eu gostei pra caralho, sério, eu não sei vocês, mas eu gostei pra caralho Vamos mais uma vez aqui com o Felter agora, pra ficar bonito É porque, mano, tá o carro do Brian, né, se pegar uma skin de Lozes Furiosos, usar Imagina na reta final de uma corriginha aqui do jogo Você para, para com o cara, você faz um... Mano, muito bom, muito bom Tudo é que pariu É um script simples, você, nesse aqui, você só precisa do script hook Versão atualizada, tá? Tá também aí no link, dentro do link que eu vou colocar o download, tem ele Você coloca o script hook atualizado Joga na pasta GTA e tá funcionando É um dos modos que, com certeza, vai te banir do GTA Online Então, mano, colocou isso aqui, velho, olha isso Colocou isso aqui, não entra online de jeito nenhum Beleza, mod muito rapidinho É, eu tenho um monte de mod aqui Como eu fiquei ontem fora, mano, surgiu muito mod Então, acho que hoje, entre hoje e amanhã, vão ter cerca de 4 vídeos de mods Eu quero ver se eu consigo gravar corrida esse final de semana também Mas tá meio corrido, então é sempre bom Olha É muito bom É muito bom isso, meu Deus Meu Deus, meu GTA tá ficando cada vez mais legal, velho, sério Então, como eu falei, então, esse final de semana aí foi minha correria Eu não sei como é que vai ser a quantidade de vídeos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha e o seu favorito Link na descrição Caso eu esqueça, porque às vezes eu acabo esquecendo É só procurar Nitro lá no GTA 5 Modos Beleza? É isso aí, muito obrigado, tamo junto Abraço do Patófio, até a próxima E vale! E vale!